O prefeito Jorge Duran realizou hoje pela manhã em seu gabinete uma entrevista coletiva juntamente com o presidente da associação da FIVE, Wagner Bueno, para falar sobre o evento. E ele está aqui ao meu lado e vai fazer uma análise desta reunião. Foram apresentados novos diretores, a nova associação. Foi uma reunião satisfatória, Duran? Olha, Toninho, totalmente satisfatória. Hoje o presidente Venceslau pode conhecer todos os integrantes da nova associação da FIVE, a FIVE de 2017, que será sua 41ª edição. As pessoas que fazem parte dessa diretoria são pessoas muito conhecidas da cidade, pessoas bem-vistas, pessoas respeitadas no seu segmento de trabalho, na sua atuação comunitária, e são abnegados, porque assumir a realização de uma feira, como é a FIVE, que tem uma importância para a cidade, para uma região, num momento de adversidade econômica, de recessão, são pessoas realmente que mostram o carinho que eles têm por presidente Venceslau e pela feira. Eu disse ali na reunião agora há pouco e volto a dizer, essas pessoas merecem o respeito, merecem a torcida positiva de toda a cidade de presidente Venceslau. porque eles vão se dedicar de hoje até agosto, praticamente, que diariamente, à realização da FIVE. A FIVE dá um trabalho enorme para ser realizada, ela não é fácil de ser feita, são muitos detalhes, são muitas peculiaridades, envolve muita gente, e isso é muito trabalhoso, mas eu tenho certeza, com a dedicação de cada um deles, com a liderança do presidente e do Wagner, com as ideias que eles possuem, a feira vai ser realizada com grande sucesso. E nós teremos um novo formato este ano, nós teremos algo diferente na feira, né? A sua expectativa quanto a isso, essa mudança vai ser boa? Olha, as mudanças são feitas de acordo com o momento, de acordo com a situação. Eu lembro que em 2013, a gente teve que fazer uma feira totalmente com portões abertos, porque a gente tinha herdado uma feira com 700 mil reais de prejuízo, com dificuldade para reerguer o nome da FIVE. Esse ano acontece justamente uma nova necessidade de adequação. Por quê? Porque com a retração econômica, que a gente já presenciou isso em 2016, e de 2016 para 2017 essa retração tem mantido, o país continua estagnado, e o setor do agronegócio, ele passa também por um processo de estagnização, a necessidade de que a gente pense em algumas coisas a mais para que a feira, no final, ela tenha equilíbrio, para que no final ela feche o caixa com saldo positivo, ou pelo menos empatado, sem prejuízo. Então essa é a responsabilidade dos membros da feira. Então eles estão tendo que fazer ajustes, mudanças, vão ter shows gratuitos, e grandes shows gratuitos, com grandes nomes da música, com músicas que estão aí arrebentando, que estão aí no topo de audiência da população. Shows gratuitos e também alguns shows com passaporte, que eles colocam com preço popular. Esse pagamento desse passaporte, ele é necessário nesse momento para colocar recursos dentro da feira, para que ela possa sustentar as outras áreas que passam por dificuldades. Enfim, eles estão trabalhando dentro de uma planilha, para que tudo corra bem. Eu tenho certeza que a cidade de Presidente de Mestreslau vai aprovar esse formato que a associação está colocando, porque entende também a situação econômica do país, e sabe muito bem que não é fácil realizar uma FIVE, não é simples realizar uma feira como essa. E eu tenho certeza que a população de Mestreslau e da região vai abraçar a FIVE, vai apoiar e vai fazer com que tudo dê certo. Tivemos aí então o prefeito Jorge Duran, que também falou sobre a FIVE, realização do evento, que será em agosto, em Presidente de Mestreslau. FIVE, 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 FIVE. Obrigado.